Eu fiquei aqui pensando, enquanto estava falando isso, que de fato a gente teve nos anos 2000 um governo que se preocupava mais com isso, e a gente espera que agora volte a se preocupar. Você que está dentro do IDEC, acompanhando essa questão de saúde, nos últimos anos, nos últimos governos, você percebeu alguma pior nesse quesito? Como foi abordada essa questão do preço dos medicamentos, dos acordos com as farmacêuticas? O que você podia observar? Nos últimos anos, especialmente no governo passado, o que nós vimos infelizmente foi uma destruição da regulação, iniciativas de realmente destruir a regulação, enfraquecer a regulação, por exemplo, a regulação do mercado de preços, do mercado de medicamentos, como a gente discutia aqui, uma regulação que é tão importante. E por outro lado, nós vimos algumas propostas, algumas iniciativas, inclusive sem muito fundamento técnico, de simplesmente aderir, digamos assim, a cartilha da indústria farmacêutica transnacional e simplesmente proteger patentes ao máximo possível. Então a gente viu um enfraquecimento de um lado, ou tentativa de enfraquecimento da regulação de um lado, e tentativa de fortalecimento da proteção patentária, seguindo, como eu falava, esse discurso da indústria farmacêutica transnacional. Do ponto de vista da política de inovação tecnológica e de capacitação industrial do setor farmacêutico brasileiro, nós também vimos uma piora muito profunda da situação, sobretudo com o desfinanciamento e com a interrupção do programa. Então esses programas que foram sendo estruturados ao longo do tempo, ao longo das décadas de 2000, 2010, foram desfinanciados e desestruturados, ou seja, algumas coisas que estavam em execução pararam. Isso é muito ruim do ponto de vista da inovação tecnológica, porque são projetos de longo prazo. Ainda que sejam projetos que talvez nós tenhamos críticas, que tenham seguido seus problemas, são projetos de longo prazo. E parar esses projetos de uma forma crítica, simplesmente partindo de uma concepção de que o Estado não deve cuidar desse assunto, é muito negativo. Então nós estamos agora num momento de reconstrução, e esperamos que essa reconstrução possa produzir, fincar uma política de Estado a longo prazo, para resolver esses assuntos, endereçar essas questões que a gente está conversando aqui. Sim. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, a gente aqui no Outra Saúde vem acompanhando essa questão dos medicamentos, nesse último ano especialmente, e um que a gente percebeu, assim, que talvez tenha aparecido mais na mídia, ou talvez tenha sido mais debatido, foi a questão do acesso aos medicamentos para o HIV, né? Para o HIV e para a AIDS, que o SUS distribui. E a gente viu que durante o governo passado teve várias questões, né? Desde que não foram aprovar, a Anvisa ainda não analisou novos medicamentos que poderiam entrar no SUS, na agenda do SUS. Também o fato de que os medicamentos que hoje existem no SUS, especialistas dizem que estão defasados, assim, e funcionam, mas no mercado já existem coisas mais modernas no mercado, né? Em relação a isso. Sobre essa questão de existirem medicamentos mais modernos, e esses medicamentos não conseguirem chegar, às vezes, ao SUS ou ao consumidor, você acha que tem a ver com isso que a gente está discutindo? Com certeza. São vários fatores aí que podem servir como barreira de acesso. É claro que essa discussão se inicia na incorporação desses tratamentos ao SUS, que é uma discussão que acontece em outro órgão que fica lá em Brasília, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a Conitec. Então, a discussão acontece um pouco na Conitec. Mas, para além disso, a questão das patentes acaba sendo uma barreira de acesso importante também quando a gente não consegue importar esses medicamentos por uma questão de preço, por exemplo. Eu estava conversando com o José Gomes Temporão, nosso ex-ministro, que ele está na coordenação do Complexo Industrial da Saúde. E ele focou bastante na questão do... Que, para a gente ter uma indústria brasileira que produza medicamentos e que dê conta do mercado nacional, é indispensável que hajam parcerias entre o público e o privado. Eu queria saber, do ponto de vista do IDEC, como é que essas parcerias devem ser... Qual o cuidado que deve haver com essas parcerias, de acordo com o IDEC? O IDEC entende que essas parcerias precisam ser executadas, sim, mas devem ser feitas sempre de um ponto de vista transparente. Então, a gente precisa entender exatamente qual é a participação do setor privado aí. Por exemplo, uma parceria que foi muito feita nos governos passados foi as parcerias de desenvolvimento produtivo, certo? Que era uma parceria de capacitação dos laboratórios públicos com transferência tecnológica. É muito importante entender o que o setor privado está garantindo para o setor público e realmente garantir, nesse caso, por exemplo, que aconteça uma transferência tecnológica. Se a gente não garante que tudo esteja sendo feito de forma que o setor público possa se valer também do benefício, a gente acaba tendo uma parceria que não é uma parceria, só beneficia o setor privado. Então, transparência e assegurar transferência tecnológica, o cumprimento da política são dois pontos essenciais para que essas parcerias funcionem. São parcerias muito delicadas porque o setor privado tem seus interesses. Se a gente não lava isso em conta, a gente acaba não tendo uma parceria, mas só um benefício do setor privado com dinheiro público. Sim. Outra coisa que foi citada foi que vai ser necessário, e uma coisa que você tinha dito que foi um problema nos anos 90, é que para esse novo complexo existir vai ser necessário que haja uma diminuição da taxação para as indústrias nacionais para que elas possam concorrer com as indústrias estrangeiras. Como que o IDEC analisa essa perspectiva? Quando você diz a taxação, você está falando da tributação, por exemplo? Isso. As empresas. Essa questão é importante, sim, entra dentro também de uma política mais ampla, mas nos parece que não é exatamente na tributação que o problema está, é na capacidade nacional de produzir, ou seja, transferência de tecnologia. Um dos objetivos dessa política precisa ser garantir a transferência de tecnologia para o produtor nacional ou até para o laboratório público, por exemplo. Então, nos parece que o foco do problema é a transferência de tecnologia. Se a gente consegue garantir a transferência de tecnologia ou mesmo a capacitação e a inovação aqui a nível nacional, a gente consegue atingir os objetivos que estamos buscando, por exemplo, com o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Legal. Matheus, eu acho que era isso, assim, que a gente queria conversar com você, né? Esse aumento deu aí o que falar na mídia, a gente queria saber de um especialista, uma pessoa que acompanha isso direto, a repercussão. Tem alguma coisa que você queria acrescentar, que você acha que não foi dita? Só agradecer a oportunidade e convidar aí, quem tiver mais interesse em saber, o IDEC tem uma campanha para atuar nesse tema, chamada Remédio ao Preço Justo. É só buscar aí num buscador IDEC Remédio ao Preço Justo. Todas as informações aqui que eu estou tratando, inclusive a nova pesquisa, estão disponíveis lá no nosso site. Perfeito. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. Tchau. Tchau.